CORAÇÃO INFANTIL Meimei Psicografia de Chico Xavier Não relegues à sombra A criança que te pede aconchego Ao templo do coração A ave em plume no ninho de teus braços Desferirá seu voo para os céus do futuro Transportando consigo a tua mensagem Será frágil e delicada ao toque de tuas mãos Revelará no porvir as ideias que hoje plasmas Em sua contextura de flor Não lhe graves no livro puro das impressões nascentes Se não caracteres da luz que te abençoe a memória Esses olhos surpresos que te observam As atitudes Esses ouvidos minúsculos Que te guardam a palavra direta E essa alma doce e que se levanta para a escola dos homens Assimilará teus Encontrando te a vida Ensina-lhes a conquista do bem Para que o mal não se desenvolva Desfocando-te Desfocando-te as horas O divertimento do berço é o prelúdio da atividade na praça pública O brinquedo no lar O brinquedo no lar inspira o trabalho no mundo Coopera com o senhor de nossos destinos Amparando os rebentos do campo terrestre Para que se não detenham mais tarde Nas grades da corrigenda Ou nos sepulcros da frustração Responderemos pelas imagens Com que lhes formamos os sentimentos Compadece-te, pois Da criança que respira e sonha ao teu lado Auxiliando-a a pensar e servir Afim de que o trabalho lhe enriqueça o caminho E que para a educação lhe norteie o caráter Por amor ao teu próprio futuro Auxilia-a a crescer nos padrões do divino benfeitor Que nos advertiu Entre a responsabilidade e a ternura Deixai viver a mim os pequeninos E conduzindo a Jesus as crianças de hoje Teremos o reino de Deus na terra Construído em favor de nós todos Pelos artífices de amanhã Assim ser Auxiliando-a a crescer nos padrões do divino benfeitos Auxiliando-a a crescer nos padrões do divino benfeitos